Eu não sei se o problema é só eu que não ouvi nada do que você estava falando, não consegui ouvir Ou se tipo, a tua lírica é muito impossível de entender Certo que me apaixonei por uma mulher que não crê Não crê em Deus, mas crê, mas crê em nós viver Juntos é o que mais caro, juntos é o que mais caro Juntos é o que mais caro Prometo vou batalhar, assim como você batalha Juntos vamos conquistar, tudo viver Juntos é o que mais caro 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 Juntos é o que mais é lindo com você Tudo além Vivendo juntos Juntos é o que mais caro 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 Juntos é o que mais caro